Fala pessoal, Felipe Paleta aqui. E aí, você está ansioso para o lançamento da Monê? No próximo dia 29 a gente lança a nossa plataforma e lá você vai ter séries, filmes, documentários, você vai ter as nossas recomendações atualizadas, não só de ações, eu vou trazer fundos imobiliários, vou trazer Real Estate Investment Trusts, os REITs, trazer muito mais coisas para você dentro da plataforma. Mas eu estou muito animado e eu quero que você compartilhe disso e por isso eu trouxe mais uma recomendação para você aqui. A gente já montou um portfólio de ações boas pagadoras de dividendos fora do Brasil, eu vou te mostrar daqui a pouco essa tabela, com os pesos certinhos. E a gente está montando agora uma carteira de empresas boas pagadoras fora do Brasil. E nessa semana eu tenho uma recomendação que é muito parecida, inclusive, com uma tese que a gente tem na carteira brasileira, que é a nossa B3, a nossa bolsa aqui no Brasil. De quem que eu estou falando? Eu estou falando do CME Group, tá? Você vai ver aqui na sua tela, vai aparecer agora, tá? Eu falo da CME Group, que é uma das maiores bolsas de valores do mundo, só que o foco deles é derivativos, tá? Então, aí, negociação de Treasury Bonds, que são o equivalente aos títulos públicos norte-americanos, no mercado futuro, commodities, commodities energéticas, você tem uma série de produtos financeiros atrelados ao mercado futuro de opções, que são negociados na CME, e que também incluem, inclusive, novos produtos sendo lançados todos os meses, como é o caso, por exemplo, do Bitcoin. Você já consegue comprar contratos futuros dentro de um ambiente regular, de bolsa de valores, através da CME. E a CME, como que você consegue comprar as ações de CME nesse momento? Você consegue comprar diretamente lá fora, abrindo conta, por exemplo, na Avenue, Passfolio, ou na Interactive Brokers, através do código CME, que é negociada na New York Exchange, a NISE, ou você pode comprar os certificados, depósito dessas ações aqui na Bolsa Brasileira, na B3, através do BDR CHME34. Se você for comprar o BDR, só um cuidado aqui, a negociação, a liquidez desses papéis é um pouco mais baixa, então, compre aos poucos. Compre um pouquinho hoje, um pouco amanhã, não compre quando o mercado tiver várias distorções, vai acompanhando o livro de ofertas, para não ter uma discrepância muito grande em relação ao comportamento de CME fora do Brasil. Hoje, as ações aqui da CME lá fora negociam perto de 55 dólares, e aqui no Brasil, o BDR negocia a 245 reais. Ah, muito caro! Não, tranquilo, você consegue comprar uma única unidade, diferente do mercado padrão aqui de ações no Brasil, que você precisa comprar as 100 unidades, para ter uma liquidez um pouco maior. Bom, em termos de dividendos, o CME Group, ele tem um dividendo aí, até que bastante interessante, para o padrão norte-americano, que é um dividendo de 3,7% ao ano. Considerando um juros de 0% nos Estados Unidos, é bem representativo. E aos poucos, a gente já vai vendo aqui uma certa diversificação no nosso portfólio. A gente já tem a mineradora de ouro, a Newmold, traz essa tese de inflação global, além de uma tese de uma empresa operacionalmente muito eficiente, e tem capacidade de pagamento de dividendos crescentes. A Unilever, líder global aí em produtos cosméticos, para cuidados de casa e fora de casa. Então, desde o Kibom, desde o Magnum aí que você toma na padaria, até o Omo que você compra na sua casa para limpar a sua roupa, você consome o Unilever. E a gente tem agora o CME Group. Então, a gente já tem uma diversificação setorial aqui acontecendo. Eu sugeri aqui 15% de peso, por enquanto, em cada uma delas. Então, a gente quase que chega aqui em metade da nossa composição da carteira, mas tem muito mais coisa para vir pela frente. No dia 29, quando a gente lança a plataforma da Monê, eu já vou abrir para você todos os nomes. Então, você já vai ter todos os nomes aqui no Brasil, como você já tem hoje, para você que acompanhou aqui no YouTube, acompanhou no Telegram da Monê, no Instagram. Eu já fui trazendo para você as recomendações. E lá você vai ter também todas as minhas recomendações de BDRs, além dos fundos imobiliários. E a gente vê aqui, portanto, essa é a nossa carteira de ações. Continua a mesma posição. Nesse momento, eu não tenho intenção de mudar e retirar nenhum desses papéis. Vale B3 são os maiores piques aqui da carteira. São as empresas que eu acredito que têm o melhor desempenho operacional, financeiro, por preço que elas valem, em Bolsa. Pagam dividendos muito altos. O dividendo de Vale aqui, inclusive, já está desatualizado. Ele já está aí na casa de 12%, 13%. Pode ser muito maior aí nos próximos anos. B3 também, dividendos aí na casa de 7%, 8%. E, além disso, você tem a LUPAR, em transmissão de energia elétrica. Senepar, em saneamento básico ali no estado do Paraná. Você tem Brasil Agro, exposição a terras e commodities agrícolas. Você tem Engin, geração de energia elétrica limpa e renovável. E você tem pão de açúcar, um dos cases aí que, na minha opinião, são os mais discrepantes da Bolsa em termos de precificação. Pão de açúcar está muito barato. Além de ter aí também uma mudança em termos de gestão operacional que traz para a gente aí um potencial de valorização de longo prazo. Bom, basicamente essa é a minha recomendação. Bastante objetiva, você vai comprar a CME Group, vai diversificar um pouco do seu portfólio e vai montar um pouco dessas duas carteiras. Minha sugestão, peso maior aqui para a carteira de ações no Brasil. Então, o Brasil está mais barato, as ações estão mais descontadas do que lá fora. Mas tem aquele percentual que você já gostaria de diversificar em dólar, tá, da sua carteira. Ao invés de comprar dólar diretamente, compra esses BDRs, tá. Já compra esses BDRs, vai comprando aos poucos, como eu falei. Precisa ter um pouco de calma ainda, porque os BDRs nem todos são muito líquidos, tá. Então, compra aí com paciência para a Simone, tá, e vai compondo esse portfólio. Você vai tirar aí em média de 3% a 4% de dividendos em dólar, mais a variação do câmbio, né. Então, isso pode aí te beneficiar bastante, especialmente em um cenário em que a gente vê o dólar subindo, né. Quem comprou esses BDRs que eu sugeri lá atrás, já estão vendo aí, se valorizando, não só pelo desempenho das ações, mas também pela variação do câmbio. Bom, vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima edição. E lembrem, dia 29, lançamento da Monet. Acompanhe as nossas redes sociais. Entra lá no meu Instagram, felipepaleta.monet. Entra lá no Invista Monet, tá. Entra no nosso site, monet.co, M-O-N-E-T-T.co, tá. Você vai ver todas as novidades. Tem filmes muito legais. A gente vai soltar um filme de elétricas, filme de mineração, tá. Então, você vai conseguir enxergar essas teses que eu trago aqui para você de forma mais visual. E, mais do que isso, vai ganhar dinheiro efetivamente, né. Essa é a nossa missão aqui na Monet. Então, um forte abraço e a gente se vê já, já. Então, um forte abraço e a gente se vê já, já.